Muita gente aproveita o fim do ano para comprar aquele presente esperado ou até mesmo viajar. Para realizar esses e outros desejos, é preciso fazer um planejamento financeiro. Dessa forma, é possível realizar todos os sonhos sem entrar o ano no vermelho. O casal Alessandro e Suellen é exemplo de organização. Desde que se casaram, utiliza uma planilha de custos. A ideia, segundo Alessandro, veio no curso de noivos. Nós pegamos essa planilha com o casal que deu a palestra para a gente, a gente pegou o arquivo. E de lá para cá, desses cinco anos, todo mês tem a planilha e a gente senta um dia no mês para poder lançar as coisas que a gente tem que pagar. De acordo com o Suellen, com a planilha dá para controlar todos os gastos da família, até mesmo aquele que não é previsto. Dá para a gente já programar de um mês para o outro que é fixo e lançar apenas aquelas exceções que podem vir a acontecer. O nosso orçamento é a junção do meu salário com o dele. Naquele total a gente divide e paga todas as dívidas. Quem é pai sabe que criança dá despesa. Preocupação que o casal não tem. O pequeno Juninho já faz parte da planilha. Lógico que depois do filho mudou bastante a nossa planilha. Muitos gastos que a gente não tinha, a gente passou até agora, mas graças a Deus está dando para controlar. Para saudar algumas dívidas, Alessandra e Suellen vão usar o 13º, exemplo que deveria ser seguido por outros. É o que explica esta professora do Departamento de Administração e Economia da UFLA. Então, o 13º é aquela renda que ele teria oportunidade de utilizar para quitar as suas dívidas. Quitando as dívidas, evitando juros e outras complicações deixadas para o próximo ano. É uma oportunidade que muitas vezes os comerciantes, eles querem aproveitar e negociam dívidas. Então, o ideal seria que ele se livrasse das dívidas passadas para poder utilizar da melhor forma possível a sua renda. Então, mas o ideal seria o que? Que as pessoas já tivessem planejado todas as suas despesas, inclusive este final de ano, desde o início do ano. De acordo com a professora Cristina, não basta cortar as despesas e pagar as dívidas. É fundamental organizar o orçamento e, principalmente, saber separar o que é necessidade do supérfluo. Quando você verifica que é uma mensalidade, um produto, por exemplo, de maior valor, que é dividido em 10 prestações, você olha o valor da mensalidade e você diz, não, de acordo com a minha renda, eu posso gastar essa mensalidade. Só que quando ela vai somando todas essas prestações, o que acontece? A renda não é suficiente. Então, o ideal é que chegue o ano de 2012 sem dívidas nenhuma e ela possa sentar com a família e planejar o que nós podemos. E lembrando, novamente, do final de 2012. Porque no final de 2012, não cair novamente nessa situação de não poder, inclusive, gastar o décimo terceiro com coisas que ele gostaria.